Eu estive pensando, sabe? É... Mesmo trabalhando, arranjando emprestado, a gente vai levar muito tempo pra levantar essa importância, sabe? Então eu achei melhor falar com o pai da Nina. Falar o quê? Ué, pedir um prazo maior. É, nós estamos nessa aflição toda e vai ver o homem nem está com pressa de receber já. Talvez possa até esperar. Você sabe onde é que ela mora, não sabe? Esquece, pai. Tira essa ideia da cabeça, tá legal? Eu não conheço o pai da Nina. Eu nunca falei com ele. Esquece isso, tá? Eu vou achar uma solução melhor. Tenho que achar, né? Onde vai, Gaspar? Vou agir, Zaldino. É, eu vou agir. Eu não vou ficar esperando uma solução do céu, não. De forma nenhuma. Vou agir. O número, Loreta? O número? Ah, sei. Tá, já anotei sim. Obrigada, viu, Loreta. Tá, depois eu volto a falar com você. É, mais tarde. Mais uma vez, obrigada. Olha, um beijo pra mama. Tchau, Bela. Tchau. Pronto. Aqui está, Sr. Gaspar. Ah, muito obrigado, Ana Gema. A senhora quebrou um grande galho. Muito obrigado mesmo. Seu Gaspar, como é que vai o seu filho? O Franco me contou que ele sofreu um acidente na corrida. Ele está inteiro. De saúde, ele está muito bem. Muito obrigado. Bem, com licença. Pois não. E, mais uma vez, obrigada. Ah, entendi. O que é isso? Passa bem, Ana Gema. Até logo. E esse daqui, o que você acha, Regina? Está bonito? Eita, tia, que está bonito que só vendo. E é parecido com o Sr. Luigi. É? É. Então pode me apartar esse, viu? Mais alguma coisa? Poxa, como mais alguma coisa? Essa é a pergunta que se faça, moça. Pois se eu nem comecei a escolher ainda. Tia. Tia. Esse presente está lá de bom. É caro, tia. Xê, Regina. E você acha que o colar que Luigi me der é barato? O presente a gente tem que dar é bom mesmo, Regina. E de uma vez. Porque senão é melhor não dar. Comigo é assim. Viz Maria. Olha, agora você pode ver pra mim, moça, que eu quero escolher? Uma calça, uma camisa esportiva, um par de meia, um sapato. Tudo combinando com a jaqueta. Tá bom? Sim, senhora. É no minuto. Tia. É aqui, Fran. É aqui, Fran. Ouve o gásinho esquisito que o pai da Nina arrumou pra trabalhar, hein? Se a gente entrar aí, você vai ver o que que é esquisito. O que é esquisito? Conheço a tua cara. Que onda será, hein? Qual é, hein? Vim aqui com uma amiga minha, lembra? A gente está procurando o pai dela. O nome dele, Duda? O nome dele? Geraldo. Seu Geraldo Lutti. Só sabe se ele já desguardaram? Quer dizer, já soltaram ele? Já sim, já está solto. Mas ele está ocupado. Mas vamos ver se dá um jeitinho pra ele atender vocês. Tá bom? Aguenta as pontas aí. Ai, meu Deus, Franca, ele está aí agora? O que a gente vai falar? Não deixa que eu fale e para de tremer você, tá bom? Pois não. Eu... Eu estou procurando uma mocinha, mas eu... Eu tenho a impressão que me deram o endereço errado. Ela se chama Nina. A senhora a conhece por aqui? É minha filha. O senhor? Eu sou o pai do Daniel, o namorado dela.